O Instituto Soja Livre nasceu dentro da AproSoja como um projeto e, posteriormente, ele se tornou uma pessoa jurídica autônoma, com o próprio CNPJ e seus próprios projetos. Basicamente, esse instituto fomenta a produção de soja convencional, não só a produção, mas também como abertura de mercados para esses produtos, principalmente no nicho europeu que consome boa parte dessa soja convencional. Então, é muito importante para fomentar aqueles produtores que ainda produzem soja convencional e possam ter acesso a mercados para os seus produtos. O Instituto Soja Livre tem uma importância fundamental nessa cadeia de produção de soja não transgênica porque ele congrega instituições que estão envolvidas nessa cadeia. Então, tem tanto o comprador, tem o produtor, o produtor de sementes, então tem todos os elos dessa cadeia envolvidos, certo? Então, essa é a grande importância do Instituto Soja Livre. Não, eu acho que a gente tem um trabalho grande pela frente, a gente tem que levar em consideração que a soja brasileira está sendo atingida de forma geral pelos europeus, não levando em consideração a nossa situação atual e eu acho que nós podemos iniciar um trabalho de formiguinha, um trabalho através da soja tradicional, da soja livre, da soja não transgênica para ir colocando o pé na porta para que a porta não fique totalmente fechada. Obrigado.